Xandão sem saída, nada de golpe, foi tudo uma farsa, diz Cid. A situação ficou muito ruim pro lado do Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes com certeza absoluta não dormiu bem essa noite. Deve ter ficado a noite inteira pensando o que posso fazer agora para prender o presidente Bolsonaro. Eu tentei soltar um vídeo que seria bombástico e foi um peido contra a montanha. E agora eu tinha a peça-chave de todo o esquema que iria prender o Bolsonaro. O Cid diz que tudo não passa de uma farsa, que ele nunca disse que houve golpe ou tentativa de golpe ou nada nesse sentido. Ao contrário, o que ele falou é que ele estava sendo basicamente forçado a dizer algo que nunca aconteceu. Galera, meu nome é Fábio, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque nós vamos falar disso. Vamos falar da delação, que não é delação, a delação bombástica, que não é bombástica, aquela delação que era a chave de toda a investigação, que hoje foi desmentida para que todos possam ver. Então dá o seu joinha, compartilhe, porque, meu amigo, o bicho está pegando. Vamos ver essa matéria aqui, vamos direto ao assunto que a gente vai tentar fazer uma análise sobre isso aqui. O que o Alexandre de Moraes pode fazer agora? Desistir de ir atrás do Bolsonaro, dobrar a aposta, o que vai ser? Vamos entender. Cid, na nova versão sobre delação, nunca disse que Bolsonaro tramou o golpe. Olha só, pessoal, preste atenção. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem Jair Bolsonaro, vem demonstrando contrariedade com o que chama de interpretação ao que ele próprio teria relatado no âmbito de seu acordo de colaboração afirmado com a Polícia Federal. Após ficar quatro meses presos em uma cela no exército, ou seja, uma tortura psicológica, o militar decidiu contar aos seus investigadores sobre o que viu e ouviu durante o período em que o assessorou, ou então o presidente. Depois disso, foi solto. Olha aqui, pessoal. Olha isso. A declaração do tenente-coronel são peças-chave na investigação. Meu amigo, isso aqui é a peça-chave. Você entende o que é a peça-chave? É aquela... O principal... Agora eu pergunto pra você. Se o principal, a peça-chave, a peça mais importante, a base da investigação, ela fica sendo relatada como uma grande mentira, como é que fica toda a investigação? O Alexandre de Moraes terá de começar do zero? Procurar mais coisas pra inventar? O que mais o Alexandre de Moraes fará? Nós lembramos que em Roma ele inventou uma história de uma agressão que nunca aconteceu. Agora estão inventando, interpretando o que o Mauro Seges falou. Tá muito interessante, mas parece que a peça-chave era uma mentira. Militares e assessores palacinandos tramaram saídas golpistas com o objetivo de impedir a posse de Lula e de levar os militares à rua, visto que militar não entregou nenhuma prova. Apesar disso, mensagens e documentos encontrados no celular e no computador dele evidenciam tratativas sobre reverter o resultado eleitoral de 2022. As conversas envolviam, inclusive, a participação de militares no uso das Forças Armadas. A outra versão da colaboração, a íntegra do depoimento de CID, é mantida sob sigilo. No entanto, alguns trechos vieram à tona. Como mostra a reportagem vesta desta edição, militar contou aos investigadores, conforme consta em documento oficial da PF, que Bolsonaro queria pressionar as Forças Armadas para saber o que estavam achando da conjuntura e que soube que o então comandante da Marinha, o Almir Garnier, anunciou com o golpe de Estado, colocando suas tropas à disposição do presidente, durante uma reunião no Palácio da Vorada. Essa aqui é a interpretação deles. Aqueles da piada federal que querem porque querem prender o Bolsonaro. A interpretação deles. Apesar da gravidade do que está registrado, o tenente coronel tem desabafado a pessoas próximas que trechos de seu depoimento foram encaixados em narrativas, que os investigadores fazem para compor a aversão de que houve uma tentativa de golpe no país. Olha aqui. Olha isso. Não sou traidor. Nunca disse que o presidente traumou um golpe. O que havia eram propostas sobre o que fazer caso se comprovasse fraude eleitoral. O que não se comprovou. E nada foi feito. Mano. Olha isso, pessoal. Isso aqui é o que ele falou. Isso aqui. Isso é o que ele falou. E isso aqui é a interpretação. A interpretação dos investigadores eram que iria pressionar as forças armadas para saber o que estavam achando da conjuntura. E que soube que o então comandante da marinha, Almir Garnier, anuiu com o golpe de estado colocando suas tropas à disposição do presidente. E qual foi a verdade do que ele falou? Ele falou o seguinte, que eles estavam vendo o que poderiam fazer se fosse descoberto que houve fraude, que tivesse provas de que houve. E se houver encontrado provas, aí eles estariam procurando saber o que poderiam fazer. Como não encontraram provas, não fizeram nada. Bem diferente da versão do golpe. Na versão de Cid, ele mal foi questionado sobre o papel dos militares. Porque sabiam que eu não ia contar o que eles queriam ouvir. Além disso, ele teria minimizado as propostas de teor golpista. E dito aos investigadores que jamais viu uma minuta de golpe. Jamais viu a minuta de golpe. Sendo apresentada aos comandantes. E, aliás, ele sequer teria usado o termo golpe para detalhar os encontros que precisou enquanto esteve ao lado do ex-presidente. Cara, olha a coisa bombástica. Ele nunca usou o termo golpe. Ele nunca falou que viu minuta de golpe. Nunca. Isso tudo é invenção da grande mídia. Meu Deus. Como eu falei para você mais uma vez. Várias pessoas fizeram um vídeo dizendo que o Cid era um traidor, traidor, traidor. E eu ficava naquela situação. Cara, eu não sei. Eu vi o advogado do Cid falando um montão de merda. Mas eu não sei se o Cid falou isso. Então, mesmo a gente pensando ali quem era o traidor. Por isso que eu ficava nessa. Era o Cid que era o traidor? Ou é o advogado do Cid? Quem o Bolsonaro estava falando? Eu acho que hoje todo mundo sabe o que é. Por essa versão, que carece de comprovação, o Tenente Coronel relatou ter presenciado apenas a apresentação de considerandos aos comandantes, nos quais constavam decisões contrárias perpetradas pelo STF e pela Justiça Literal contra o Bolsonaro. E tratas pelo então presidente como persecutórias. Ainda segundo o Cid, Bolsonaro está em luto profundo após ter sido derrotado nas urnas e se dizia alvo de judiciário que teria atrapalhado sua campanha. É nesse contexto que surgiu as mais diversas ideias vindas de assessores militares. As propostas passavam por Bolsonaro reconhecer o resultado e dar o fim a Seleuma. Fazer uma contagem paralela por meio de sites ou até botar as tropas nas ruas. Ao fim e ao cabo, ressalta a Cid, nada disso foi feito. O posicionamento, diga-se, é no mínimo controverso. Esbarra em mensagens obtidas pela Polícia Federal, com o que o próprio Tenente Coronel enviou a Ferreira Gomes, relatando que Bolsonaro era pressionado a tomar uma medida mais pesada e, obviamente, utilizando as forças. Novo depoimento, apesar de se de tentar minimizar a tratativa zoavorada e garantir que Bolsonaro jamais daria um golpe, alegando que não havia estrutura ou apoio para isso, a Polícia Federal vê elementos contundentes para indicar ao ex-presidente o seu retorno por uma tentona contra o Estado Democrático de Direito. Na próxima segunda-feira, 11, o militar prestará um novo depoimento aos investigadores e terá a oportunidade de tentar esclarecer definitivamente o que, de fato, aconteceu nos derradeiros do dia do Bolsonaro no poder. Inacreditável. O que eles vão fazer agora? Se ninguém mais acreditava nesse negócio de golpe. Eu falei para vocês ontem, e já falei isso mil vezes, que uma tentativa de golpe... O que seria uma tentativa de golpe? Tentativa de golpe foi o que aconteceu com o Castilho. O Castilho apareceu na televisão falando para fechar o Congresso que os militares estariam junto com ele, iam fechar tudo e ele ia comandar o país, ele e os militares. Aquilo ali foi uma tentativa de golpe. Houve uma ação. Nós não vimos isso. Não houve nenhuma tentativa de golpe. Se Bolsonaro tivesse vontade de dar o golpe, ou quisesse dar o golpe, teria dado o golpe. A Fábio não deu o golpe porque o general do exército não queria. Era só trocar o general do exército. Era bem simples assim. Então a gente não vê nenhuma possibilidade de golpe. Nós vimos mulheres e crianças, não vimos armas, não vimos exército, não vimos tanques, não vimos nada disso. Então, certamente, não existe a possibilidade, nunca existiu a possibilidade de golpe. Mas a esquerda fica dizendo golpe com tudo, né? Impeachment da Dilma, golpe. Cocô do cavalo, golpe. Tudo é golpe para a esquerda. Golpe, 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 golpe. Tudo que eles falam é golpe. Uma loucura, loucura, loucura total. E aí, você vê, a esquerda diz que o STF deu golpe. Quer dizer, é inacreditável. E agora, eles dizem que Bolsonaro deu golpe. Só que nunca aconteceu nada. É uma coisa, assim, absurdamente ridícula. Só que, o que acontece? O Alexandre de Moraes, e nós já sabemos isso aqui, eu falei um pouco sobre você sobre isso aqui ontem, e a gente vai ler um pouquinho mais sobre isso aqui, é o seguinte, ó. Moraes deixa claro, ó. Moraes deixa claro em decisão que vai condenar Bolsonaro, dizem aliados. Pessoal, todos nós sabemos, eu e você sabemos, que os juízes da Suprema Corte, eles querem, porque querem, prender o Bolsonaro. Isso você sabe, isso eu sei. O que eles querem fazer foi como a jornalista falou, olha, o que a gente precisa fazer é a gente botar na cabeça do povo para que o povo aceite a prisão de Bolsonaro. Ou seja, eles querem fazer um processo de manipulação, um processo para denigrir a imagem do Bolsonaro, um processo para conseguir manipular a população e acreditar em algo inacreditável. E fazer as pessoas acreditar no inacreditável e tentar prender o Bolsonaro. Então, eles estão tentando fazer isso. E eu, como eu sempre falei para vocês, eles não querem só prender o Bolsonaro, eles querem prender a ideia Bolsonaro. E isso não vai acontecer. Eles já perderam. Pessoal, nós temos duas batalhas. Uma batalha é o sistema querendo prender o Bolsonaro. A outra batalha é o sistema querendo apagar a ideia Bolsonaro. Você lembra do Barroso? Nós derrotamos o bolsonarismo. Você lembra da Catanhedo? Bolsonaro é um zero à esquerda. Agora que o Bolsonaro é inelegível, Bolsonaro é um zero à esquerda. Você lembra disso? Você lembra. Então, essas pessoas querem derrotar o Bolsonaro, prender o Bolsonaro, e querem prender a ideia, derrotar a ideia. Só que a batalha de derrotar a ideia Bolsonaro, eles já perderam. Já perderam essa batalha. Essa batalha não existe mais. Não existe mais. Já perderam essa. Eles estão na primeira batalha. Eles podem até conseguir prender o Bolsonaro. Mas isso fará a direita cada vez mais forte, fará a ideia Bolsonaro cada vez mais forte. O Tarcísio, ele está se colocando como um direito de verdade, já está cada vez mais forte, e certamente nós viraremos esse jogo. Nós iremos virar esse jogo de qualquer jeito. Se eles tocarem no Bolsonaro, aí esse jogo virará de uma forma mais contundente, mais forte. Porque aí todos nós saberemos que a chance, a única chance que nós temos de ter justiça no Brasil, seria não somente eleger um presidente de direita, mas um Senado de direita, e também uma Câmara de direita. E nós podemos fazer isso. Eu acho que o Alexandre de Moraes fica numa situação muito difícil, porque as duas coisas, que eram as peças-chave, você tinha o vídeo, que o vídeo foi vazado, e até a Globo falou Ah, não era exatamente isso, né? Não era exatamente isso. Aí a pára e o computador, Ah, não era exatamente isso. Todas as coisas que eles falaram que ia ser bombacho, que ia ser uma bomba, eles vêm de novo e falaram, não, mas isso não era tudo. Não, não era só isso. Isso é só página. O que era peça-chave não é mais. Por quê? Porque agora se envergonhou. Agora bem capaz da Globo aparecer e falar, não, mas do Cid não é peça-chave. É outra peça. Cara, quantas peças-chave eles têm? Então é tudo uma invenção. É um trabalho para poder prender aquele que já está condenado. O Bolsonaro já está condenado pelos juízes da Suprema Corte. Eles já o condenaram. O que eles querem fazer agora é simplesmente legitimar a condenação que já existe. O Alexandre de Moraes já mostrou entender que o Bolsonaro está condenado, Gilmar Mendes já mostrou que está condenado, Barroso já mostrou, ou seja, ele já está condenado. Agora, vão conseguir provas? Não existe provas, porque ele não fez nenhum erro. Vão encontrar o crime? Não existe crime. Se houvesse crime, o Bolsonaro já estaria preso. O que existe são narrativas em cima de narrativas, mas aquela coisa que eu falei para você até ontem, nos Estados Unidos está se usando muito uma palavra nova, que é a percepção é a nova verdade. A percepção é uma nova verdade. Então eles querem colocar a percepção de que Bolsonaro cometeu algum tipo de crime. A percepção de que Bolsonaro é uma pessoa do mal e precisa ser parado. A percepção. Então a percepção, percepção, vamos tentar criar essa percepção para que seja aceita a ilegalidade de tentarem prender o presidente Bolsonaro. Eu acho que a situação está difícil, o CID vai depor novamente, o CID tem a possibilidade de acabar sendo preso novamente e o que a gente vê é uma tortura psicológica. É só isso. Galera, nós começamos um propósito ontem de ficar 21 dias sem comer açúcar. Imagina, 21 dias sem açúcar. Então a gente vai comer, toma café sem açúcar, nada de açúcar. Você não pode comer sobremesa. Então se você quiser participar dessa dieta com a gente, de propósito, em vez de 21 dias vai ser 22 dias, porque 22 soa melhor. Então Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês às 15 horas no nosso outro canal, Fábio Tom. Nosso outro canal temos vídeo todos os dias às 15 horas. Tá bom? Deus abençoe todos. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.